As regras do esporte mais popular do país sofreram algumas alterações. As modificações já serão aplicadas nas próximas competições, inclusive campeonatos brasileiros de todas as séries. Por exemplo, um massagista da equipe, um membro, um funcionário da equipe, ou um jogador substituto da equipe que invada o campo de jogo para tirar um gol. Isso às vezes acontece, é raro, mas acontece. Tocando na bola e a bola entrando, o gol será válido. Quem é fã do esporte aprovou as alterações. Eu achei bom, até porque o jogo vai ser mais corrido, vai ser um jogo bom, não vai ter muitas paradas no jogo. Com certeza ajuda a desenvolver a área esportiva, com certeza. As novas emendas nas regras dos jogos para 2016 e 2017 foram divulgadas na Assembleia Anual no dia 5 de março desse ano pela IFAB. E por isso, o Conselho Nacional de Arbitragem, em conjunto com a Comissão Estadual de Arbitragem da Relação de Árbitros de Futebol e Clubes, está realizando congressos em todo o país. No restante do mundo, as mudanças devem passar a vigorar a partir do dia 1º de junho, quando começa a Eurocopa. Entre os principais impactos causados pelas alterações, está a agilidade no decorrer da partida. O principal é isso, é melhorar o futebol, é fazer com que haja mais justiça, inclusive nas ações dos jogadores. A ideia da FIFA e da International Board é fazer com que os árbitros respeitem, apliquem e que os jogadores entendam e respeitem as regras do jogo para que o futebol fique mais dinâmico.